O apoio que você não tinha, você vai ter de alguém, glória a Deus, alguém vai ficar do seu lado, alguém que era contra, vai, aleluia, viu, ser a favor, vai te apoiar, vai ficar do teu lado, vai te ajudar, prepara o teu coração, porque vai acontecer uma mudança tremenda no posicionamento de alguém ao teu respeito, vai acontecer uma situação grandiosa e alguém vai reconhecer o teu direito, vai reconhecer esse negócio e vai te honrar neste lugar, prepara o seu coração, papai me revelou, viu, você não vai mais ter que lutar só dentro dessa situação, não será só, ei, não será só você, ei, Deus mandou eu te dizer assim, olha, Deus abrirá os olhos desta pessoa que precisa mudar de lado, precisa enxergar, essa pessoa que era contra, essa pessoa que não conseguia ver, papai me manda dizer pra você, não fique com raiva dessa pessoa, não fique magoada com essa pessoa, glórias a Deus, Deus me revelou, amém, que a pessoa é uma pessoa boa, o negócio que está acontecendo é que a pessoa ainda não conseguiu ver que o direito é teu, a pessoa ainda não conseguiu ver que a vitória é tua, mas o Senhor me revelou, o que ele vai fazer, 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 mudará o posicionamento de alguém ao teu respeito dentro desse lugar, você está entendendo esse negócio aí? Receba essa palavra com alegria dentro do teu coração, pois o Senhor me revelou e mandou de olha, olha, quem era contra, quem era contra, vai ficar a favor, vai se declarar, vai declarar apoio total a você, aleluia, e olha, e alguém vai entrar com grande ajuda, alguém vai dizer pra você que só era contra porque não conseguia, viu? Ainda não estava conseguindo ver que isso daí ia dar certo, alguém vai dizer assim, olha, eu não estava vendo, eu estava até querendo que você desistisse, mas eu não estava vendo, mas agora eu te apoiarei neste negócio, agora eu te ajudarei nesse negócio, olha, prepara o teu coração aí, prepara o seu coração aí, porque esta vitória já é tua, viu, Vasco? Papai mandou eu dizer pra você, viu? vai tomando posse, aleluia, desse teu milagre, alemãe, você não vai mais ter que lutar, viu? De um lado e a pessoa do outro, você não vai mais ter, aleluia, que ficar sozinha, sozinho aí, e a outra pessoa só de longe, sabe? só de longe, se esquivando, dizendo que é contra, em vez de ajudar, sabe? Querendo fazer você parar, Deus manda te dizer, quem ficou contra isso, quem não apoiava, eita Deus, quem não via que isso daí ia dar certo, que isso daí ia ser vitória, aleluia, vai começar a enxergar, é projeto de Deus, vou ajudar, é benção de Deus, vou interferir, vou estender a mão, vou colocar minha mão de calabassorica, alabassorica, 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 alabassai, alguém entrará, viu? E se posicionará do seu lado, alguém entrará e ficará do seu lado, viu? Vasco precioso do Senhor, já vai recebendo, tomando posse, porque o Senhor, teu Deus, amém? Mandou eu te dizer, filha, te dou eu essa vitória, filha, te dou eu essa vitória divirada, meu Deus do céu, eu vejo alguém dizendo, eu vejo alguém aqui com as lágrimas nos olhos, viu? Mediante a declaração e o posicionamento de uma pessoa, amém? Porque você, você estava querendo demais que a pessoa percebesse que você precisa dela, viu? E o Senhor falou assim, meu Deus, e essa pessoa é daquela que quando ela quer ajudar, ela ajuda, nem adianta, né? Nem adianta chorar pra ela porque, né? Ela é aquela pessoa que não age pela emoção, né? É, age pela razão. Ei, mas eu vou te dizer o negócio, já vai recebendo. Amém? Porque o Senhor mandou dizer pra te aí, a vitória já é tua, né? Já vai recebendo aí porque a honra já é tua. Tá entendendo o negócio? Toma posse aí desse negócio, pois haverá sucesso, haverá vitória sobre toda essa situação e tu saberá que esse Deus é diferenciado dos outros. Aleluia, viu? A Bíblia nos diz que, né? Que a rainha Esté, ela estava em uma situação, vamos dizer assim, numa situação de mate, como é que é? Mate sem cachorro, né? Eita Deus, né? Ela estava numa situação que ela não sabia pra onde correr. Porque o rei era o esposo dela, era a autoridade maior e de repente, né? Ela se viu em uma situação aonde quem poderia tirar ela daquilo ali, quem poderia apoiar ela naquilo ali seria justamente quem estava contra ela sem saber. Uma cilada do inimigo, uma situação preparada pelo adversário e ela não sabia mais o que ela podia fazer. Colocou o joelho no chão e começou a aclamar. Colocou o joelho no chão e começou a aclamar, a orar, viu? Eita Deus, e o Senhor começou a inverter o processo, o Senhor começou a mudar o processo e o coração daquele que era contra ela começou a ficar a favor dela. O coração daquele que era oposto a ela começou a ficar do lado dela. É isso que o Senhor está mandando eu te dizer, ó vaso precioso, vai ficar do seu lado, vai ficar ao seu favor, vai lhe apoiar. Eita Espírito Santo de Deus, vai lhe ajudar dentro desse lugar. Recebe com alegria essa palavra sobre o teu coração, pois foi isso que o Senhor me revelou. A atitude de alguém lhe surpreenderá, vai causar admiração, viu? Não será só você, mas será você e a pessoa que Deus movimentará o coração dela para te apoiar, para te ajudar dentro desse lugar. Prepara, prepara, porque o cântico da tua vitória será, aleluia, cantado pelos teus lábios dentro desse cenário. Didi, depois liga o celular, liga o coisa para a mamãe. Só um minutinho, minha sovelha, depois liga o ar para a mamãe, viu? Já vai tomando posse aí. Eita, não, o ar condicionado, amor, viu? Já vai tomando posse aí, porque esta vitória é tua. Eita, Deus de mistério. Já vai tomando posse aí, viu? Papai mandou dizer para ti, meu Deus. Viu? Eu vejo alguém te chamando e dizendo assim, vamos conversar. Eu quero esclarecer para você porque que eu era contra. E eu vou esclarecer para você que eu não sou mais, que eu estou do seu lado. Conte comigo, será apoio total. Conte comigo, será apoio total. Ô glória a Deus. Aleluia, recebe essa palavra aí sobre o teu coração. Deus está no comando. Aleluia, recebe essa palavra aí sobre o teu coração. porque o Senhor está no comando e a vitória já é sua. Amém? Quando Deus quer fazer... Júdia, você não ligou o ar condicionado, não, meu filho. Piorou que você deixou tudo fechado. Já vai recebendo essa palavra. Ô, gente, perdão, gente. É porque, vocês sabem, né? Eu cheguei aos 50 e tem aquele calor, né? Eita, Deus. Mas não se perca, não, nas minhas palavras, não. Só atenta para aquilo que o Senhor está me usando dentro desse lugar. Glória a Deus. Eita, Deus. Recebe esse negócio aí sobre o teu coração, viu? Operando, Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Aleluia, Juju. É live. Recebe aí essa palavra, vaso. Recebe. Tu está entendendo o mistério? Viu? Ah, olha, nem adianta. Quando Deus escolhe um lado, amém? O satanás já cai. O inimigo já cai. Aleluias, viu? Tem coisa aí que Deus falou assim ao meu coração. A pessoa não enxergava, mas vai enxergar. É preciso. Para você ter vitória, alguém precisa ver como você está vendo. Vê pela mesma visão que Deus lhe deu. E o Senhor manda te dizer. Alguém vai olhar com outro olhar para aquilo que você está conquistando. Para aquilo que você está querendo. Alguém vai olhar com outro olhar. Eita, Espírito Santo. Recebe, irmã, Fátima Catarina. Recebe, irmã, Girlene Nunes. Irmã Darlene. Alguém vai olhar com outro olhar. Oh, Espírito Santo de Deus. Viu? E você vai tomar posse. Porque a vitória é sua. Você será honrada dentro desse lugar. Viu? Eu vejo as atitudes de alguém. Mudando. Toda a situação que está te acontecendo. E você saindo. Viu? Com uma vitória desse negócio. E você saindo com o teu milagre desse negócio. Escuta, oh vaso tão lindo. O Senhor é por você. Amém? E Ele vai despertar. Viu? Gente que precisa estar dentro do teu lado. Gente que precisa estar do seu lado. Gente que você precisa do apoio dela. Viu? Que você precisa da ajuda dela. Glórias a Deus. E o papai mandou dizer pra ti. Amém? Alguém vai ajudar de coração. Viu? Porque Ele vai ver que a mão de Deus está do seu lado também. Você tá entendendo? Gente que era contra, que dizia que não se posicionaria. Viu? Porque achava que isso daí não ia dar certo. Gente que não tava enxergando que isso daí seria vitória pra você dentro desse lugar. Pois o Senhor me revelou se posicionando em você totalmente honrada dentro desse lugar. Ei, pedra preciosa do Senhor, Deus vivo. Recebe essa palavra dentro do teu coração aí. Porque papai me revelou glórias a Deus. Você sorrindo, você sorrindo, você sorrindo, você se alegrando e vivendo um tempo de honra dentro desse lugar. Tá entendendo o mistério aí? Amém? Se a vitória é tua, você vai saber a diferença de quando a pessoa certa se levanta ao nosso favor. Porque o Senhor manda te dizer, tu queria muito, tu queria muito que a pessoa visse, né? O que você tá vendo, que tudo isso é um projeto de Deus e que o único que quer que esse projeto vá por água abaixo é o adversário. O único que quer que esse projeto não vá adiante é o adversário. Você tá entendendo o mistério? Só que Deus me revelou que os olhos de alguém vai perceber o que antes não percebia. Aleluia! E eu vejo alguém te dando apoio, apoio moral. Oh, glória a Deus, alguém, sabe, falando um monte de coisas aí. Amém? Pra identificar o quanto ele quer, glória a Deus, te honrar, te ajudar, te prepara, viu? Vai ter virada. Vai ter virada nessa situação e você vai sair comemorando. Aleluia! E você vai sair com a tua bênção na mão. O rei Açoeiro, quando ele percebeu toda aquela situação, ele falou para a rainha Esté. Olha, se você, né? Se você quiser, te dou até a metade do meu reino. Te dou até a metade do meu reino. Ah, porque que ele falou aquilo ali? Porque ele enxergou, ele enxergou a preciosidade, o valor que era, viu? Ter aquela mulher do lado dele. Ele percebeu que foi o Senhor quem tinha colocado ela do lado dele. Porque ele já tinha tido uma experiência com uma mulher que não o valorizava, viu? Que o afrontou e o constrangeu na presença de todas as pessoas influentes do seu reino. Então, ele já tinha tido uma experiência muito ruim. Então, ele sabia a diferença de ter a pessoa certa ao seu lado. E ele estava disposto a aprovar para ela, amém? O quanto ele estava do lado dela. O quanto ele apreciava a presença dela ao lado dele e valorizava. Então, ele declarou apoio total, incondicional. Eita, Espírito Santo de Deus, papai mandou dizer para você, viu? Eu vejo assim, um apoio total de alguém para com você. Um apoio assim, incondicional, sabe? Alguém vai, aleluia, vai chegar determinado. Vai falar para você, olha, eu estou determinado. Viu? Mesmo que se alguém falar, mesmo que se alguma coisa começar a acontecer e fugir do controle, Alguém vai dizer, mas eu estou determinado. Eu escolhi esse lado. Eu escolhi estar do seu lado. Eita, Espírito Santo do Deus Altíssimo. Viu o vaso precioso do Senhor? Prepara teu coraçãozinho aí, viu? Prepara o seu coraçãozinho aí, porque aquilo que alguém vai dizer para você é coisa forte. O Senhor me revelou e mandou eu te dizer. Aquilo que alguém vai dizer para você é coisa fortíssima. Aleluia! O Senhor me revelou as intenções de alguém é forte, vaso. Essa vitória é tua, hein? Eita, Deus Santo e poderoso. Papai mandou eu dizer para você, essa vitória é tua. Ele está no comando, sabe? Quando ele está no comando. A coisa vai na direção certa. Papai manda dizer, filha, grande vai ser honraria. Viu? Senhor me revela que só dessa pessoa se declarar, apoia você, você já vai se sentir. Você já vai se sentir mais forte. Viu? Porque tem coisa que não dá para ser feito só uma pessoa. Tem que ser duas a três. Né? Às vezes não é só uma. E às vezes a pessoa que você queria que estivesse do seu lado, Deus falou. Ela não estava. Ela estava do lado contrário. Ela estava contra isso. E a luta se tornou muito mais pesada para você por causa disso. A luta se tornou muito mais difícil. Porque alguém que era para ser bênção, começou a ser barreira, começou a ser impedimento. Viu? Eita, Espírito Santo de Deus, viu? Mas só que Deus vai reverter o processo. Deus vai reverter o negócio. Já vai se preparando aí porque tu vai ter vitória. Com sucesso total. Papai falou, desse jeito dá o meu coração, viu? Você vai ter vitória com sucesso total nesse negócio aí. Aleluia. Prepara aí para cantar o hino da vitória. Ô glória a Deus, prepara aí para cantar o hino da tua vitória. Viu? Operando Deus, Satanás cai por terra. Operando Deus, o inferno sai de baixo. Sai de baixo. Glórias a Deus. Toma posse em vaso. Toma posse aí porque o Senhor viu todo o processo. Deus, ele viu toda a situação. E ele manda dizer para ti, filha, tu não perdeu não. Eita, filha amada, tu não perdeu não. Aleluia, o que tu esperava de mim, tu vai ter aí nesse lugar. O que tu esperava de mim, tu vais alcançar aí dentro desse lugar. Amém? Já vai tomando posse. De baixo de alegria. Porque eu vejo a tua vitória. Que parecia que não vinha porque alguém se levantou. Eu vejo a tua vitória. Que pareceu que estava retida. Liberada sobre a tua vida. Liberada sobre a tua vida. Ei! Quando Deus quer, o inferno baixa a cabeça. Decalabaçou, decalabaixai. Amém? Prepara teu coração. O direito é teu. O direito é teu de viver essa honra aí dentro desse lugar. O direito é teu de tomar posse desse milagre aí nesse lugar. Amém? Só receba essa palavra e diga, Senhor, eu recebo, eu me aposso e tomo posse. Amém? Todo um processo, Deus meu, todo um processo aí que você está passando. Todo um processo aí que você está passando. Deus manda dizer, filhinha, eu estou no comando. Rei, calabaçou, filhinha, eu estou no comando. Decântara, abaxuri, calabaixai. Eita, Espírito Santo de Deus, viu? E a honraria vai ser tremenda dentro desse lugar. Olha aí o que o papai manda dizer pra você. A honraria vai ser tremenda. Aleluia. Você não vai mais ficar aí pelos cantos dizendo Jesus. Viu? Quem era pra estar do meu lado. Está de cabeça virada. Está contra. Não consegue enxergar o sucesso dessa minha vitória. Não consegue enxergar esse propósito. E Deus falando assim, olha, pois, olha, haverá um posicionamento. E alguém vai até te pedir perdão. Vai dizer assim, olha, me perdoa. Eu não estava vendo, mas agora eu estou. E pra tu saber que estou do teu lado, eu vou te honrar em público. Eu vou te exaltar dentro desse. Eita, que você vai mudar, Senhor. Aleluia. Eita, Deus. O Senhor, de repente, o Senhor me revelou que aquilo que alguém pretende, viu? Vai mudar a situação. Vai mudar o cenário. Prepara aí, Vaz. Há muito tempo você corre atrás, viu? E só não aconteceu. Porque alguém não te favoreceu. Alguém viu que poderia te ajudar. Mas olha, o que aconteceu foi ao contrário. Mas agora Deus fala assim, é o meu coração. Eu vejo um arrependimento. Eu vejo alguém enxergando. Eu vejo alguém lutando. Pra essa tua benção acontecer. Eu vejo alguém falando pra você, não. Eu vou reparar. Eu vou lhe ajudar e vou reparar. Tem coisa aí que a pessoa sabe. Viu? Que se ela tivesse enxergado antes, você teria sido honrada. Que se ela tivesse visto antes, as coisas tinham acontecido mais rápido. As coisas não tinham chegado ao nível que chegou. Alguém vai enxergar. Viu? Que ele também é culpado da situação estar como está. Alguém vai enxergar que ele tem uma certa culpa nessa situação. Olha. E eu vejo uma honra imediata. Eu vejo uma honra imediata. Eita, Espírito Santo de Deus. Te prepara, viu? Porque eu vejo você assim, ó. De boca aberta. Como assim? Do meu lado agora. É. Deus ouviu a tua oração. E vai destravar o coração dessa pessoa. Ô glória a Deus, viu? Deus viu a tua situação. E vai destravar o coração. E alguém vai dizer, olha. Conte comigo. De calabassore. Conte comigo. De calabassore. De baixai. Essa vitória aí. O vaso valoroso do Senhor. Ela já pertence a você. Ela já pertence a você. Já pode dizer assim, meu Deus, é meu. Nós sabemos que tem coisa que não é fácil. Não, não adianta a gente correr atrás só. Viu? Mas eu vou te dizer uma coisa. Vai acontecer até mais rápido. Eu vejo a tua vitória acontecendo até mais rápido. Viu? Porque alguém não vai só te ajudar. Mas tem coisa aí que a pessoa vai fazer sozinha no teu lugar. Vai dizer, não deixa. Deixa eu ser que... Que por muito tempo foi só você. Agora deixa que isso aqui é só eu. Tira a tua mão. Vai ser eu. De cantarabassure cantarabassai. Eita, tem gente que vai se assustar aí, viu? Quando vê gente importante. Quando vê gente do seu lado. Aí vai dizer, o que aconteceu? O Todo-Poderoso colocou a mão dele. O Todo-Poderoso colocou a mão dele. Aleluia. Você está entendendo o mistério de Deus aí? Amém? Ei, vaso. Deus, ele quer te honrar dentro desse lugar. Quem é que pode impedir? Quem é que segura uma mulher de Deus? Quem é que segura um homem de Deus? Quando Deus quer fazer. O Senhor falou ao coração do rei Açoeiro. Ei, Deus, ele sabe o que você já passou aí neste lugar. Deus, ele sabe de coisa que você viveu aí. Ele diz, não vai se repetir. Vou eu mudar o quadro do teu cenário. Vou eu mudar o cenário da tua vida. Manturei queribai. Vou eu mudar as coisas que estão acontecendo. Que fugiram do controle. Aleluia. E eles estão te entristecendo. Vou eu mudar. Decalabassure calabassai. Vou eu fazer a situação reverter. É honra. Decalabassou. É vitória. É mudança de cenário. Decalabassore calabassai. Viu? Toma a posse dessa palavra aí. Eita, Espírito Santo do Deus Altíssimo. Viu? O que você está passando. Cessou. Cessou. O poderoso Senhor da glória. Está no comando. Já vai secando as lágrimas. Sabe essa sensação. De estar sempre lutando só. Vai terminar. Porque a batalha. Aleluia. Vai ser ganha. A ajuda vai chegar. Deus está colocando a pessoa certa diante de você. E eu vejo teu coração alegre. Eita, Espírito Santo de Deus. Como é difícil, né? Como é difícil a gente enxergar as coisas. Tem hora que a gente diz assim. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou largar de mão. Se eu disser, largue não. Largue não. Porque eu já estou trabalhando fortemente. No coração de gente. Por tua causa. Aleluia. E gente vai te procurar. Um a um. Rade calabassou. Viu? É necessário te procurar. Viu? Vai acontecer justiça. Presta muita atenção. Vai colocar algo nas tuas mãos. Eu vejo alguém colocando algo nas tuas mãos. Deus fala assim. Vou eu visitar uma pessoa. E o que ela está retendo é teu. O que ela está, sabe, resistindo fazer é teu. Papai manda dizer. Não vai resistir mais, não. Alguém não vai resistir mais fazer a coisa certa, não. Deus está no comando aí. Viu, vaso? Papai mandou eu dizer. Filha, estou no comando. Aleluia. E recebe essa palavra com alegria. Viu? Eu vejo a atitude de uma pessoa mudando. Eu vejo a atitude de uma pessoa, sabe, você dizendo. Meu Deus, obrigado. Obrigado. Porque sim, o posicionamento dessa pessoa ia ser muito mais difícil pra mim. Viu? Sem o apoio dessa pessoa ia ser muito mais complicado pra mim. E te digo uma coisa. Aleluia. Um coração já começou a inquietar. Te digo uma coisa. Não é você que vai procurar. Não é você que vai chamar. Vamos sentar na mesa pra conversar. É alguém que vai dizer. É alguém que vai te procurar. Ela vai dizer. Vamos sentar na mesa. Porque eu vou te apoiar. Vamos sentar na mesa. Porque eu vou te ajudar. Vamos sentar. Vamos conversar. Porque eu quero dizer pra você. Eita, Deus. O que eu pretendo. Aleluia. Como que eu vou fazer. Eita, Deus. Alguém sabe que você precisa e que você quer a mudança do posicionamento dela. E alguém vai fazer questão de mostrar pra você. Tô mudando. Tô me posicionando. Tô te apoiando. Laiova Suri Querebaixai. O rei Açoeira falou. Olha, rainha. Se tu quiseres até metade do meu reino. Laiova Suri Querebaixai. Ani Novaes. Recebe. Eita. Deona Neves. Recebe. Papai tá no cenário. Varou lá. Recebe, Luciana. Recatadecatatecalabaçou. Recebe, Radassa. Papai tá no cenário aí, viu? Viu, irmã Marceline? Deus não deixa a luta ser lutada sozinha por você. Quando ele tem alguém para colocar no teu caminho pra te ajudar. Viu? Para colocar no teu caminho pra te ajudar. Ele não deixa. Recatatecatatecalabaçou. Vai tu carregar o fardo quando ele tem alguém que pode carregar com você. Eita, Deus. Quando ele tem alguém pra poder colocar pro teu lado. Recebe esse negócio aí. A Esther tava aflita. Que ela disse. Mas só ele pode resolver. Sem o apoio dele. Esse negócio não vai dar certo. Deus entra com resultado. E você vai comemorar dentro desse lugar. Lá da Calabaçai. Eu agirei. E a vitória será tua. Eu colocarei pressa. Eu inquietarei o homem. Lamantocoreca labacoreca lá. Eu inquietarei o homem. Grande vai ser a tua honraria, vaso. Papai manda dizer esse negócio pra você dentro desse lugar. Aleluia. Se tu recebe essa palavra. Amém. Deixa agora eu orar por você. Eita, Deus de mistério. Tu vai contar promessa dentro desse lugar, vaso. Tu vai contar promessa dentro desse lugar, varão. Tu vai contar promessa dentro desse lugar, varão. Eita que Deus tá falando aqui pra gente que tá preocupada com a situação. E é dizer isso que eu estou no controle do barco. E ele vai atravessar. Ele vai chegar do outro lado. Você vai vencer. E o milagre será teu neste lugar. E quem tá desejando a tua queda, vai ver a tua vitória sem querer. Vai ver a tua honra sem querer. Recebe que é de Deus pra você dentro desse cenário. Aleluia. Deixa agora eu orar por você, ó. Vaso precioso do Senhor. Levanta tua mão pro alto assim. Deus Santo e Poderoso. Coloca o teu filho. Coloca a tua filha diante da tua presença. Tu conhece a necessidade do teu servo, da tua serva nesse lugar. Senhor, venha lançando por terra toda obra contrária. Toda pedra de impedimento. Olha a situação do teu escolhido, da tua escolhida dentro desse cenário. Senhor, tu sabe quais são as necessidades que essa pessoa está passando dentro desse lugar. Entra com socorro divino, ó Senhor, em cima das necessidades do teu filho. Entra com socorro divino, meu Pai, em cima das causas da tua filha, do teu filho. Em nome de Jesus, Senhor, abata os inimigos. Lança por terra os obstáculos. Lança por terra toda pedra de tropeço. Toda obra maligna. Tudo aquilo que o inimigo usa como estratégia para fazer essa pessoa, Pai, pagar um preço dobrado. Levar um fardo mais pesado. Demorar mais tempo para alcançar a vitória. Em nome de Jesus, eu repreendo as forças ocultas. Eu repreendo os atrapalhos. Eu repreendo as pedras de tropeço. Em nome de Jesus, eu digo um. Eu digo dois. Eu digo três. Sai, em nome do Todo-Poderoso. Sai, em nome de Jesus. Dê vitória ao teu escolhido. Dê vitória a essa pessoa. Dê vitória ao teu ungido. Senhor, em nome de Jesus. Assim como o Senhor mudou o coração do rei Açoeiro. E fez ele ficar do lado de Esté. Eu, Senhor, clamo a ti, ó Pai. Eu clamo a ti, meu Pai. Para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu te peço. Eu te clamo. Que o Senhor muda o coração dessa pessoa que precisa. Enxergar o lado que ela deve estar. Essa pessoa que está sendo contra. Essa pessoa que não consegue amolecer o coração. Que acha que esse negócio não vai dar certo. Faça cair o véu dos olhos. Faça mudar o pensamento. Mostra que tu já és com teu filho e com tua filha. Dê sinal a essa pessoa. Assim como o Senhor deu ao rei Açoeiro. E mostra, meu Deus, que essa pessoa precisa se posicionar. A respeito do teu filho. Em nome de Jesus. E que esta vitória. Que esta bênção venha ser liberada. Que esta bênção venha ser confirmada. Todo projeto contrário. Seja anulado. Seja anulado, Pai. E que o teu filho e tua filha saia honrada desse cenário. Eu lhe clamo. E lhe agradeço por tudo, Pai. No nome de Jesus. Minha amada ovelha tão linda. Olha, um beijo no seu coração. E você sabia que eu te amo demais. Te amo. Viu, meu velhinha? Te espero aqui às 22 horas.